A gente derribarra 50, 60, cento e poucas aves de madeira. A gente não tem mais essa madeira que nós tínhamos, porque nós mesmos foi quem derrbemos ela. Meu nome é Ralf, eu moro em São Paulo. Fiz toda essa viagem que nós fizemos com esse projeto de fazer com que as comunidades mostrem um pouco quem elas são, pelo vídeo. Qual é o seu peixe preferido? Isso. O que a senhora gosta de fazer? É o tambaqui e o pirarufu. Vocês conhecem ela? Todo mundo conhece? Dentro da comunidade onde existe união, se forma a lei, meu amigo. O nosso médico em primeiro lugar é Deus. Doino de novo. Doino de novo. Se aprendeu com mindset. A renúncia com mindset. Sabeいますídu, com certeza irá para você. Obrigado.